O que afetava não só crianças, mas as crianças em particular, que mostra uma qualidade muito grande dos psicólogos brasileiros ao abraçar essa bandeira dos direitos humanos. Nós sabemos que a violação dos direitos humanos não é fruto só da discriminação, é fruto de uma cultura perversa, que vem do passado, que vem da escravidão, que vem de um passado de opressão, de exclusão social, política, econômica e cultural. Portanto, qualquer mudança tem que mover também a mudança cultural. E nesse sentido, os psicólogos têm um grande papel a desempenhar. Sempre tiveram e continuaram ao tema. Então são parceiros indispensáveis dos direitos humanos. Se quiser fazer qualquer desafio de avançar nos direitos humanos, têm que fazer parceria com os psicólogos, que agora, por 50 anos de construção do seu conselho federal, prolonga a vida dos psicólogos brasileiros, parceiros do Jesus Cristo.